Fala, galerinha! Então, questão 75 foi uma questão que foi difícil. Aí vem para a questão 76, que vai ser tranquilo, tá? Olha o que diz a questão 76. Um termômetro analógico de ponteiro tem sua faixa de trabalho graduado tanto na escala Celsius como na escala Parerat. Na faixa de graus Celsius, a escala vai de 5 a 60 graus Celsius. Esse mesmo intervalo em graus Fahrenheit representa uma faixa de trabalho de quantos graus Fahrenheit? Aqui na escala Celsius, esse intervalo representa 55 graus Celsius, que é de 5 para 60. E na escala Fahrenheit, esse intervalo será de quantos graus Fahrenheit? Sim, é a equação para você ver quanto que vale a variação em uma escala, quanto que vale a variação em outra escala. Ou seja, de Celsius para Fahrenheit é variação em Celsius sobre 5 é igual a variação em Fahrenheit sobre 9. Era só aplicar essa fórmula. A variação em Celsius aqui foi de quanto? De 5 para 60 são 55 graus, dividido por 5. Variação Fahrenheit sobre 9. 55 por 5, isso vai dar 11. Esse 9 está dividindo, passa para cá multiplicando. Então, a variação em Fahrenheit equivale a 99 graus Fahrenheit. Então, a variação de 55 graus Celsius equivale a uma variação de 99 graus Fahrenheit. Resposta que está na letra C. C de campeões. Tranquilo? De boa? Então, agora a gente continua a correção. Questão número 76. Já vamos marcar aqui também o que foi. E vamos agora para a questão número 77. Segue comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.